Fala rapaziada do canal, cheguei agora, tava fazendo um bico ali, cortando umas árvores ali, é E aí galera, tem umas pessoas que me pediu trollagem aí com a mudinha, ela tá ali galera, bem desconfiada, é Já avisei que vai dar merda isso Ela sabe que eu tô aqui no fundo, mas não sabe que eu tô com outro celular, e me pediram uma trollagem aí, é, primeira trollagem foi uma, esconde a moto, e fala que roubaram E a segunda trollagem é, quebra ovo na cabeça da mudinha, e eu vou descontar né galera Eu vou tá aqui pra descontar, já pra descontar, que tem uma trollagem aí que ela quebrou ovo na minha cabeça, e eu já vou descontar, vou quebrar dois ovos na cabeça dela galera Aí eu vou tá meio que, vou ver onde é que eu escondo o celular aqui, beleza galera E manda sugestão de trollagem aí, mas aí galera, tem essa, quebra ovo na cabeça da mudinha Tem essa, é, esconde a moto É E a outra é o que Joga água gelada na mudinha, é isso mesmo Ó galera, aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Veja, a celula tá carregada galera, ó Deixa eu tentar esconder o celular e galera Fala rapaziada Já, já deixei aqui a artimanha aqui ó, que é pra pegar ela Tirar aqui galera Pronto galera, agora O arrodeu 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 Olha a galera E aí E aí E aí E aí E aí Vamos, vamos! Vamos, vamos! É o Zalanda, porra! Ai, eu sei! Eu deixo um minuto! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer?